Música Cairoã é uma cidade no centro-nordeste da Tunísia, capital da província de mesmo nome. Também é conhecida como a Cidade das 50 Mesquitas, embora em 2004 a cidade já tivesse 89. Cerca de 580 mil pessoas vivem na província de Cairoã, na cidade são pouco mais de 72 mil. Entre os séculos IX e XI, Cairoã foi um dos maiores centros de civilização islâmica. A primeira universidade do continente africano foi fundada lá, no início dos anos 800. Apesar da transferência da capital política para Tunís, no século XII, Cairoã continuou a desempenhar o papel de capital espiritual da região. A tradição local sustenta que sete peregrinações à grande mesquita da cidade equivalem a uma peregrinação à Meca, Tornando-a a quarta cidade mais sagrada do Islã, depois de Meca, Medina e Jerusalém. Atualmente, o estilo de vida dos tunisianos é bastante secular e eles raramente vão a uma mesquita. As mulheres adquiriram mais direitos do que em outros países árabes e muitas são servidoras públicas ou têm outras carreiras profissionais. Tipicamente, os árabes tunisianos são muito amigáveis, hospitaleiros e vivem próximos à família, que é bastante valorizada. Apesar de serem em sua maioria muçulmanos nominais e de até haver muitos que se declaram ateus, a religião tem grande influência em cada aspecto da cultura do país. Suas práticas religiosas incluem várias cerimônias e festas e creem nos dins, espíritos que eles afirmam ser capazes de influenciar as pessoas. Também praticam feitiçaria, o que os torna escravos das trevas espirituais. Depois da Revolução de 2011, conhecida como Primavera Árabe, o acesso sem precedentes a passagens bíblicas tem criado um crescente interesse pelo Evangelho, com vários relatos de pessoas que tiveram sonhos ou visões de Jesus. Assim, é grande a necessidade de mais trabalhadores, tanto locais quanto estrangeiros, para ir ao encontro daqueles que querem conhecer mais sobre o Senhor. O governo do país considera o cristianismo uma religião estrangeira. Os crentes de origem insumana permanecem socialmente marginalizados e mantidos sob vigilância pelos serviços de segurança. É difícil para eles ter comunhão com outros crentes, devido aos riscos que qualquer exposição implica, uma vez que são monitorados. A hostilidade e a pressão que enfrentam da sociedade em geral tornam perigoso compartilhar a fé com seus familiares, vizinhos, amigos ou colegas. Assim, eles optam por esconder a fé e não viver abertamente a vida espiritual. Oremos. Ore para que 10% dos habitantes de Cairoã e de toda a Tunísia sejam seguidores de Jesus Cristo até 2030. Oremos. 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 Obrigado.